Quem é turista levanta a mão, quem é baiano joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e faz... Pula, 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 vai! Vai a folia! Roda a mão e vai! Locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce a madeira, empurrou, 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 empurrou. É carnaval! Joga a mãozinha pra cima e pula e faz... Locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, 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 desce a madeira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, locomotiva da bagaceira, desce a madeira, desce